Tenta vir, tenta vir me ver, amor Cês sabem que eu tô com saudade Mas é que toda essa correria faz parte O teu meu corre pra conquistar a nossa glória Pra te levar pra comprar bife em Roma E viajar, me dá sua mão Que eu te dou o meu coração E se cuida, por favor Hoje quando a gente tá junto Eu quero pra simplificar Um dia você quer nos manipular E vou pra parar de passar E eu vou te levar Pra ver a muralha da China da Lua E a gente volta antes dela voltar Tem tanta coisa que eu quero te contar E eu nem sei por onde começar Tenta vir, tenta vir me ver, amor Cês sabem que eu tô com saudade Mas é que toda essa correria faz parte O teu meu corre pra conquistar a nossa glória Pra te levar pra comprar bife em Roma E viajar, me dá sua mão Que eu te dou o meu coração E se cuida, por favor E se cuida, por favor Do que quando a gente tá junto Eu quero pra simplificar Um dia você quer nos manipular O tempo pra parar de passar E eu vou te levar Pra ver a muralha da China da Lua E a gente volta antes dela voltar Tem tanta coisa que eu quero te contar E se cuida, por favor Do que quando a gente tá junto Eu quero pra simplificar Um dia você quer nos manipular O tempo pra parar de passar E eu vou te levar Pra ver a muralha da China da Lua E a gente volta antes dela voltar Tem tanta coisa que eu quero te contar E eu nem sei por onde começar É isso aí Legenda por Sônia Ruberti